O Suzuki Jin-Mi é um veículo utilitário versátil por causa de seu tamanho pequeno e capacidade off-road, permitindo que ele sirva até mesmo, como um veículo de serviço em áreas remotas, onde o acesso de carros comuns é limitado. Disponível nas versões Keikari Sierra para os mercados internacionais, o Jin-Mi revelou agora sua nova versão de quatro portas na Auto Expo 2023 em Nova Delhi. O Suzuki Jin-Mi quatro portas conta com um porta-malas maior, mais um quinto passageiro extra. A capacidade do porta-malas é de 332 litros, contra apenas 85 litros do tradicional Jin-Mi duas portas, garantindo maior conforto e versatilidade aos ocupantes. Apesar de seu tamanho maior, o Suzuki Jin-Mi de quatro portas mantém o bom caráter de um legítimo off-road, com ângulo de aproximação da suspensão de 36 graus, vão livre de 24 graus, ângulo de saída de 50 graus, e distância ao solo de 210 mm. Assim, o Suzuki Jin-Mi quatro portas ainda é um 4x4 forte, mas tem desempenho limitado no asfalto por causa de seu motor 1.5 de 104 cv e 13,6 de torque, além do câmbio, que pode ser manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. O Jin-Mi maior vem com tração nas quatro rodas ao grip Pro, da Suzuki, que vem em três configurações de tração, 2H, 4H e 4L, e eixos rígidos dianteiros e traseiros. O modelo vem com dupler buégui, freios ABS, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em subida, multimídia com navegador GPS CarPlay, ar-condicionado, direção hidráulica, pilota, volante esportivo, computador de bordo e painel de instrumento sob medida. O Suzuki Jin-Mi tem chances de vir para o Brasil, de quatro portas e cinco lugares, vai fazer sucesso no mercado nacional, ainda mais na produção de catalão podendo haver até uma versão funcional e outra mais radical. Se gostou do vídeo clique no like, e inscreva-se no canal para mais conteúdo. Até a próxima! Tchau!